Bom dia! Bom dia! Ficar feliz? Sim! E aí! E aí! E aí! E aí! Sim! 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 E aí! 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 Árvores! Árvores! Na nossa floresta vai ter umas folhas secas e elas caíram! Por quê? Eram verdes e aí elas caíram e ficaram secas! E quando nós passarmos em cima dessas folhas, elas vão fazer um barulho assim ó! Vamos com o barulho! Vamos com o barulho! Aí tudo que eu estou fazendo vocês vão repetindo! Combinado? Combinado! Então eu vou perguntar, vamos passear na floresta e vocês respondem bem alto, ok? Vamos passear na floresta! Sim! Então usando a nossa imaginação começa o passeio! Todo mundo fazendo o barulho! Bem alto! Vem fazer igual galera! Atenção! E olha lá! Vocês respondem bem alto! Vamos lá! E olha lá! Muito bem! Matagal! Matagal! Combaixo não dá! Combaixo não dá! Com cima não dá! Com cima não dá! Vamos passar! Todo mundo vai na barulho! Sim! E olha lá! Sim! O barulho! Com o rio! Com baixo não dá! Segar não dá! Em cima não dá! Com cima não dá! Vamos nadar! Todo mundo nadou! Vamos lá!! Vamos lá! Vai! Olha a cena aqui do barco, tudo bom nada do barco. Si, olha lá. Si, olha lá.